Agora a gente muda de assunto, porque São Paulo também tem dessas coisas que você vai ver agora. Um casal de gaviões escolheu as árvores do Esporte Clube Pinheiros para fazer morada e criar filhote. Pois a espécie chamada de gavião asa de telha está advertindo os frequentadores do clube, mostrando como é importante a convivência na cidade. Priscila foi a primeira a perceber a novidade. Bióloga e observadora de pássaros, ela notou um casal de gaviões indo e vindo, formando um ninho no alto de uma árvore. Agora em 2021, em agosto, eles começaram a frequentar o clube diariamente pela manhã, trazendo galhos, trazendo alguns materiais para a nidificação. E nós conseguimos localizar onde eles construíram esse ninho, em uma araucária, muito próximo ao recinto das aves. Os, digamos, novos frequentadores do Clube Pinheiros também chamaram a atenção dos sócios. Muitos começaram a olhar para cima em busca do casal de gaviões asa de telha. E quem não viu no céu, viu na academia. Um dia o gavião atravessou um dos prédios do clube. Ele entrou na nossa academia, a academia estava lotada, e nós precisamos retirá-lo de lá bem rapidamente. Até que em novembro do ano passado, do ninho surgiu um terceiro gavião. O filhote apareceu pela primeira vez e começou a chorar e pedir muita comida para os pais, mas é um local que para eles foi muito bom. Agora, já com três meses, o filhote e os pais aparecem menos. Nós, por exemplo, precisamos de dois dias de espera para avistar o gaviãozinho. Mas valeu a pena, para nós e para quem mais estava no clube. Eu acho lindo, tem perigo aqui, tem muita árvore, muito espaço para eles. Os gaviões não costumam oferecer perigo para as pessoas. Se alimentam de pássaros menores, principalmente pombos, e voam alto. Mas correm riscos quando decidem migrar para um centro urbano como São Paulo. Agora o filhote ou filhota posou ali naquela torre de iluminação, provavelmente para ficar mais visível e conseguir chamar a mãe. Ele está procurando a mãe gaviã. O problema é que ficando nesses pontos de iluminação, muitas vezes, os gaviões que vêm para a cidade morrem eletrocutados. Ou seja, o maior predador dos gaviões na cidade é o homem através da iluminação. Através dos pontos de energia, que muitos deles não estão prontos para receber esses animais, que é a área deles. Tem tapamento correto dos fios, os pontos de transformador também são os pontos onde mais morrem animais eletrocutados. Eu acho importante para isso, para mostrar também para as pessoas essa questão da conservação. Se num espaço tão pequeno já conseguiu reproduzir, imagina se isso fosse maior na cidade.